O que é isso que eu tenho gostos? O Indominus Rex deve ser a fonte de calma. Mas o pensador... O Indominus Rex é um antônomo de conta do que eu explodio. Quando eu tomo uma bandida da Rex, e que fez um helado no pescoço, e um atalho dos outros, que tirou duas folhadas bem na cara. Ele viu a tiros de arma ao alto calibro. E agora foi difícil, que eu não acabei de ensinar a cara que eu fiz. E no ferontes... E até mesmo de anos, só que eu não cheguei a nada perto do Indominus, com o ponto do Indominus, força bruta. O Indominus pensou no T-Rex, matou um Inclossauro. Não tinha virado. E o Inclossauro faz quatro coneladas. Matou vários Apatossauros. Matou três rapos. Arranhou um concreto. E jogou um capo alto. O Infotinho nunca conseguiu jogar um capo alto. Eu não quero mais ajuda pela raiz. Só que mandou um parado a um híbrido. Que mandou vários Apatossauros. Então, ponto para o Indominus. 2 a 0. Inteligência. O Indominus ganhou concreto só para estimular que ela fugiu. Mas não estava dentro da gaiola. Eu tinha DNA de rapos. O que foi para facilitar o comando dos rapos. Essa experiência enorme. Inteligência. E não estava por altura para não ser vista. Mas o Olhefante se tornou em uma das animais terrestres. Mais da vivência terrestres. Enquanto empate técnico. A habilidade. Dando os seus sonhos. Os braços. O polegares oposentores. Os primatos humanos. Podiam ficar invisíveis. Ou o som da minha, de sempre. O amor de ser sonhado e queira lançar o rex, olhando uma boca que é mó, esse tamanho onde gira o aposauro e resistência dele de queira lançar o rex, olhando uma boca que é mó, esse tamanho onde gira o aposauro e resistência dele de queira lançar o rex. E daí eu sou um pouco mais fina com mobilidade para esmagar. Mas olha como esmagar o imônimos rex, são animais realmente grandes. Tem um esquizeto muito pelo menos. Para cá. Ficou 3 a 0 para o imônimos rex, então eu declaro 0% de resistência pelo menos rex e 0% de resistência pelo afante. Esse é o combate. Tchau, tchau.